E olha só, as inscrições para o vestibular das FATECs estão entrando na reta final. Os candidatos têm só até o dia 10 de junho, hein? Aqui na região, mais de 800 vagas estão disponíveis em vários cursos. A repórter Jéssica Tábuas está ao vivo e tem as informações. Boa tarde, Jéssica. Oi, Andréia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, olha, nas regiões oeste e noroeste paulista, nas cidades de Aracatuba, Adamantina, Catanduvas, Jales, Presidente Prudente e Rio Preto. São 875 vagas disponíveis para vários cursos, viu? Tem curso aí para a área de eventos, gestão comercial, gestão empresarial, biocombustíveis, análise de desenvolvimento de sistemas, entre outros, viu? Como você mesma disse, Andréia, as inscrições estão se encerrando, já chegaram aí na reta final, por isso tem que correr, viu? O candidato pode se inscrever até o dia 10 de junho. Neste ano, tem algumas exigências aí, né? Que a gente já conhece, mas eu vou reforçar para o pessoal de casa. O candidato que ficou interessado em alguma dessas vagas disponíveis tem que ter concluído o ensino médio, ele tem que entrar no site, preencher uma ficha online com todas as informações, os documentos pessoais para poder participar. Ele tem que imprimir o boleto e pagar em uma taxa de R$ 70, que é o valor da inscrição. Apesar desse valor, Andréia, de R$ 70, vale a gente lembrar aqui que todos os cursos disponíveis pelas FATECs da região são de graça. São cursos reconhecidos pelo MEC, que fazem uma enorme diferença no currículo e são aí a porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, oportunidade única mesmo. Então, só para a gente reforçar mais uma vez, as inscrições para o vestibular das FATECs aqui da nossa região, região Oeste, Noroeste e Paulista, vão até o dia 10 de junho. Basta o candidato entrar no site que vai aparecer aí para vocês, vestibularfatec.com.br. Lá ele vai poder conferir também todas as informações sobre o calendário completo, entre aí as datas, os horários, os locais onde esses exames serão realizados, entre outras informações, está tudo lá disponível no site, viu? Fazendo todo esse procedimento certinho, seguindo todas as orientações e realizando o exame, é só torcer então para que o candidato no futuro se torne um aluno da FATEC, viu? Andréia, eu volto com você. É isso aí, ficamos na torcida, né? Obrigada, Jéssica, pelas informações.